Olá, mais uma vez, você ligado aqui em DKV100, eu falo mais uma vez aqui da Arena de Copacabana e mais uma vez vamos acompanhar hoje o Big Soccer. O Brasil venceu a Venezuela por 7x0. Quer saber como é que isso aconteceu? Acompanhe agora aqui em DKV100. Antes de Brasil e Venezuela, está rolando aqui o outro jogo, né, dessa fase de grupos, né, o outro jogo do grupo, que é Chile e Peru. O Brasil que já enfrentou os dois, enfrentou o Peru na segunda-feira, venceu por 13x1, enfrentou o Chile ontem, venceu por 10x4 e agora enfrenta a Venezuela. A gente lembra que também já enfrentou o Paraguai, venceu por 14x1. O jogo que você acompanhou aqui em DKV100. E agora? Estamos aqui então, e esse jogo, Chile e Peru, está 1x1, primeiro período. E é isso aí. Aqui do espaço, né, lá a gente tinha uma parte do campo que estava cego quando aquele maldito cara... Até a pouquinho, Brasil e Venezuela. Muito bem, terminou aqui, Chile e Peru, terminou 4x4. Portanto, teremos prorrogação, é, prorrogação. Depois tem Brasil e Venezuela. E você vai acompanhar, claro, o que é que é que isso aí. Esse jogo já está no final, já está na prorrogação. E lá atrás, já tem os brasileiros, já estão aquecendo, já vejo ali o mão. Eu estou vendo ali o Benjamim, já estão aquecendo ali. Até porque hoje o Rio de Janeiro está no freezer com esse vento. Esse vento então tem que aquecer bem. É, rapaz, esse jogo aqui terminou 5x5, Chile e Peru. Portanto, teremos aí a disputa de pênaltis. Pênaltis deu, Peru! O Peru bateu, guardou. Chile bateu, o goleirão defendeu. E vem agora o Brasil. Vamos ficar ligadinho. Muito bem, eu falei agora há pouco, mas eu vou repetir aí a campanha do Brasil. O Brasil estreou vencendo o Paraguai por 14x1. Depois venceu o Peru por 13x1. E depois venceu o Chile por 10x4. Lembra que teve aquele jogo beneficente quando o Japão ante? Vamos ficar ligado aí agora. Brasil e Venezuela! Muito bem. Os times começam a entrar, primeiras bandeiras. Não, o Brasil que hoje vai jogar de azul turquesa. Aí a Venezuela pra cá, Brasil pra lá. Bandeira do Fair Play. E agora sim as seleções entrando. Brasil e Venezuela! Apresentando a equipe de arbitragem 10 da partida. Benjamin, 1, 1, 2, Anderson, 3 é o Fred que vai te pegar. Hino Nacional Brasileiro. O Brasil, Pique de Fantasma. Mas o Brasil que vai te pegar. O Brasil, o Brasil que vai te pegar. O Brasil, o Brasil que vai te pegar. O Brasil, o Brasil. O Brasil, o Brasil. Apenas a equipe de arbitragem 10 da partida. Rio, o Brasil. O Brasil, o Brasil. Brasil e Venezuela é o jogo que você acompanha agora aqui em Beca Vídeo 100 Vamos lá, a bola vai rolar Brasil dando o primeiro chute E já entrou E essa bola já foi morrer lá dentro O Brasil abre o placar na primeira jogada Valeu Anderson Tá um gol contra O venezuelano foi cabecear Ele cobriu o próprio goleiro Essa bola foi morrer lá dentro Mas não peguei de novo Porque era a saída de bola do goleiro do venezuelano Nem imaginava que ia ser gol Então, gol contra É rapaz, tem dias que de noite é assim A gente lembra que já está 2 a 0 para o Brasil É o Brasil tocando bonito Beleza, hein? Você não vai ver nem a cor da bola Torcida aplaude o lance E a falta para o Brasil Primeiro vamos à cobrança de falta E parece o Jorginho Defendeu o goleiro Vai cobrar ali Descantei o Buru Toca de cabeça Ui Ferreninho segurou ali em cima da linha Aí Sidney Buru no Malias Os dois começaram na reserva Buru Mano, estou aqui para o Malias Que foi artilheiro no jogo contra o Paraguai Buru tocou no meio Soltou, buru Buru, bateu Olha aí o Sidney Bruno Malias Foi gol, Sidney Sei que eu parei de filmar Mas já recomecei Sidney Voleiozinho ali básico Essa bola foi morrer lá dentro Estufando a rede Com a conversa de canteio Minha câmera resolveu sequelar E eu ia filmar o gol direitinho E aí A bola foi morrer ali no cantinho E o Sidney Meteu as lada dentro Muito bem Vai começar o segundo período O primeiro terminou 4 a 0 Vamos lá Esse belo visual aqui de Copacabana Arena de Copacabana E dando o zoom você vai ver que o Brasil tem um pênalti E é o Fred E é o Fred que vai te pegar Que vai pra cobrança Vamos ver se ele vai pegar mesmo esse Fred Ou só o Fred verdadeiro aí Ah, vai te pegar O Fred vai te pegar Primeiro que isso também é o Fred verdadeiro Os dois são Fred Não existe Fred falso Fred verdadeiro Fred do gramado Que a gente diz Fred que já foi do Leon Esse Fred aí também vai te pegar Vamos lá Fred Sidney Ui Passou perto O Brasil tocando aí Sidney na frente Segurou o goleiro Eu lembro que por enquanto O Brasil só venceu Por dois dígitos 10, 13 e 14 Vamos ver Por enquanto estamos com 5 aí Já se aproximando da metade Do segundo período Pouco mais de 6 minutos Olha o Buru aí Tocando a bola Vamos lá Vem o Brasil Tentar deixar a bola ali pro Anderson Vou bicicleta pra fora Olha aí o Brasil tocando bola Colocou no meio O Bob vai tocar na bola o Brasil Jorginho Buru Volta ali a bola no meio com o Benja No meio não, né? No canto Benja Buru Na trave Tudo bem Terminou o segundo período 5 a 0 Uh Começou com uma furada do Benja Mas o Sérgio jogou ali com o Buru Já tocou ali a bola No Anderson Quase que essa bola foi lá onde a Cúrio já dorme Uh E agora aí O Anderson pegou aí de um jeito esquisito De primeira de chapa Essa bola foi pra lá Olha ali o chute e gol Benja, 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 Benjamim Comemora aqui o Alessandro, Benjamim Isso aí, essa bola foi morrer lá dentro 6 para o Brasil 0 para a Venezuela Olha onde a Venezuela ataca a bola A bola tocada ali Vamos ver Benja, Benja, Benjamim, Jorginho Tocou bonito Benjamim, Jorginho Olha a tabelinha de Benjamim, Jorginho Infelizmente não resultou em nada Bem, Brasil vai bater essa falta aí Eu tô congelando aqui Tô virando picolé Mas vamos lá, André É bem pertinho, hein Grande chance de pintar o gol André Defendeu o goleiro, hein Subtindo aí o panorama Da Arena de Copacabana Ali a galera Que sortudos que ainda tem sol Olha aqui, hein A bola veio parar ali Meu Deus O cara escondeu O Gandula pede e ele arremessa Nossa Meu Deus O jogo continua, vamos lá A bola passou agora Ui Olha aí o Sidney Olha aí o Sidney Ah, bonito Sidney Deu um grito excessivo, galera Fred Olha o Brasil chegando Tocou o gol Bruno Malias Essa bola foi morrer lá dentro Olha o João sorrisão Tem João sorrisão Tem João sorrisão Bruno Malias Com o João sorrisão Faltando 26 segundos 7 a 0 Vai acabar o jogo Sidney isolou Acabou o jogo O Brasil vence Por 7 a 0 Beleza, hein Beleza Aí os jogadores saindo O jogador Ali o Mau Que não jogou hoje Jogou o goleirinho gordinho Do Brasil O partido oficial Argentina Impressado A equipe da Venezuela E Argentina Teremos Brasil Impressado Polômbia Então se liga aí, galera Ponto Se agir Bem, vamos agora Lá fora E ver Se a gente consegue achar Alguma personalidade Que teve aqui A China sai da Vivo Pra ver se passa Alguma personalidade Vindo aqui sempre Depois dos jogos E às vezes Passa umas aí, né Como você viu No primeiro jogo Que passou aqui O Anderson Bairejão Enfim Agora Vamos ver se vai passar hoje Mas não tem Mas tem a equipe do Chile Chile Perdeu pra gente ontem Chupa Chile Vamos lá Perdeu hoje O Chile também perdeu hoje O Chile é caral demais O goleiro Jordan Tá saindo o Daniel Pereira Do Sport TV Daniel Pereira Daniel Pereira Do Sport TV Que goleiro Não jogou hoje Não jogou hoje Vai vir com o outro irmão Eu vim da Amazônia Pra torcer aqui Então você Vim da Amazônia Bota a mão pra funcionar Vim da Amazônia Vim da Amazônia Vim da Amazônia Ah, cara O time da Venezuela 7x0 tomaram D, hein 7x0 tomaram D Tá ótimo Aí eu vi o time da Venezuela Saindo Que outros Galera da Venezuela E o André Nosso grande André Vugo Vampeta Vem curtir o esporte errado Vem curtir a Fórmula 1 Mas acabou pousando No Pit Soccer Aí o Buru Fez o gol 3 mil No jogo Contra o Paraguai Tá dando autógrafo Aí pro pessoalzinho Aí Aí o Buruzão O Bruno O André Bruno Marias Ali o nosso amigo Da Fórmula 1 Aí o nosso Benjamim Já Benjamim Já Benjamim Tirando foto de segurança Já tirei foto com ele também Você pode ver lá no Facebook Se vocês pensam que já acabou Não acabou não Na verdade acabou sim Mas tá rolando ainda Bit Soccer aqui Beleza, hein O pessoal tá ali jogando também É o Bit Soccer Tá se espalhando ali Você vê lá Temos o Bruno Marias E o André Caminhando ali E é ali É o Bit Soccer rolando Tipo, já chamar logo O Bruno Marias E o André pro time É, não é genial essa ideia, né Pô Chama o Bruno Marias Pra um time O André pro outro E aí, meu amigo Vai ficar perfeito Muito bem Agradecendo a sua audiência Aqui em Deca Vídeos 100 Eu agradeço Brasil 7x0 E tá na semifinal Que você acompanha Sábado aqui Na Arena de Copacabana Valeu Até a próxima Deca Vídeos 100 Esportes